Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma semana de atividade? Eu tenho certeza que sim! Então, prestem atenção e vamos lá! Na segunda-feira, vocês vão assistir uma historinha muito legal, que se chama Ciranda das Cores. Então, depois que vocês assistiram essa historinha, cantaram a musiquinha que tem no final, vocês vão escolher uma cor só, das cores que aparecem na historinha, tirar uma foto com alguma peça de roupa, pode ser uma camiseta, um short, um chapéu, tirar foto e compartilhar com a professora. A professora já escolheu a sua cor. Que cor que é essa? Muito bem! A professora escolheu a cor amarela. Então, eu espero a foto de vocês para eu saber que cor que vocês escolheram. Combinado? Na terça-feira, vocês vão assistir um vídeo muito legal da professora Jéssica cantando a música Patino Colorido. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa música. Ela é muito legal. Então, vocês vão assistir, vão cantar junto com a professora, vão prestar atenção nas cores que aparecem. E vocês vão receber uma atividade. Mas antes, eu quero saber se vocês vão adivinhar que cor que nós vamos pintar essa atividade. Vamos lá? Vamos adivinhar em qual cor Dudinho está pensando. Essa é a cor do sol. É também a cor da banana. E por último, é a cor do cabelo da Aninha. Então, qual será a cor misteriosa? É o amarelo! Muito bem! Bom trabalho! Muito bem, pessoal! Se vocês pensaram na cor amarela, vocês acertaram. Parabéns! Então, na atividade do dia, vocês vão pintar o patinho da cor amarela utilizando tinta guache e o pincel que vocês já receberam. Tá bom? Depois, vocês vão receber também esses papeizinhos azuis. O que vocês vão fazer? Vocês vão rasgar esses papeizinhos para colar na atividade formando um lindo lago do patinho. Caprichem, hein? Na quarta-feira, vocês vão assistir o vídeo de uma musiquinha que se chama Gigi e a cor amarela. Depois que vocês assistiram ao vídeo, vocês vão receber essa atividade aqui. Que letra mesmo que é essa que a gente aprendeu semana passada? Vamos pensar? Muito bem! É a vogal A. Então, vocês vão traçar a vogal A, contornar o traçado dela com a cor amarela. Vamos recordar como que faz o traçado da letra A? Na quinta-feira, vocês vão assistir um vídeo muito legal que se chama Voa, voa a abelhinha. Depois, vocês vão fazer essa atividade aqui. Reparem que cada abelhinha tem um voo de um jeito. Então, vocês vão ajudar ela a voar. Como assim, professora? Vocês vão contornar o voo de cada abelhinha usando tinta guache da cor amarela. Caprichem! Na sexta-feira, vocês vão conhecer uma pessoa nova, que é a tia Diana. Esse mês, a gente fez bastante atividades para a gente se conhecer. A professora se apresentou, vocês se apresentaram no grupo, mandando vídeo, falando do que vocês gostam de fazer, do que vocês gostam de comer. Então, a tia Diana também fez esse vídeo para se apresentar. Então, vocês vão assistir o vídeo da tia Diana, que está super legal. E vamos dar as boas-vindas a ela. Então, essas foram as atividades dessa semana. Um beijo e tchau, tchau!